Noite violenta ontem no trânsito aqui em Maringá. Nossa equipe começou a acompanhar os acidentes da cidade. Foram três acidentes em menos de duas horas. Venha comigo a reportagem. Coloca no balanço geral. A noite foi violenta no trânsito da região. Em poucas horas, três acidentes graves foram registrados. Todos envolvendo motociclistas. O primeiro foi no Jardim Ebenezer, em Maringá. Segundo testemunhas, um carro fechou o motociclista, que perdeu o controle da direção e bateu nesse coqueiro. O homem sofreu uma fratura no fêmur e precisou ser socorrido por um médico intervencionista do SAMU. O motorista do carro fugiu. Menos de uma hora depois, outro acidente. Dessa vez, na Avenida Colombo. O motociclista atropelou um pedestre que atravessava nesse ponto da avenida, sem faixa. Socorristas do SAMU, Corpo de Bombeiros e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana foram até o local. Uma das pistas, no sentido Bairro Centro, precisou ser interditada para o socorro das duas vítimas. A Avenida Colombo é uma via de bastante fluxo aqui. Seria impossível para nós realizar atendimento sem o apoio do ABTR para fazer o isolamento e a segurança da equipe. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da cidade. Tanto o motociclista quanto o pedestre foram encaminhados. O pedestre em estado mais grave, com fratura, quadro de fratura, provavelmente será encaminhado à cirurgia. E o motociclista com ferimentos leves. Já em Sarandi, essa moto foi parada na calçada após colidir com a caminhonete. Com o impacto, a frente do veículo ficou destruída. Segundo testemunhas, o motociclista retornava para casa quando invadiu a preferencial no cruzamento das ruas Brasilândia e Emílio Ângelo Panazol, no Jardim Dom Bosco. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano. Aí o motociclista, a frente de perceber, estava com a perna bastante machucada. Foram três acidentes em menos de duas horas, dois em Maringá e um em Sarandi.